Bom dia, bom dia! Sabadou por aqui ou lá em casa, pede licença para estar aí na sua telinha. Estamos aqui no canal 6.1 TV Maringá e também no YouTube. Acesse aí para você participar e também no nosso Instagram, arroba olaemcasamaringá. Bom dia, Flavinha! Bom dia, Fábio! Bom dia para você de casa. Que privilégio estarmos juntos mais um dia. Sabadão, sim! É dia de alegria, churras, almoço com a família e por que não limpar a casa, né? Muito bom estarmos juntos e a gente quer fazer companhia para você. E o tema de hoje, Fábio, é tecnologia, é educação. Um tema que, inclusive, está muito em voga. Muito! O quanto a tecnologia influencia positivamente, será que só positivamente, na educação? E quem é responsável por ações de alunos relacionados à tecnologia? Nós temos um caso aí, né, Flavinha, que nós vamos até trazer hoje para poder gerar esse debate. É, está rolando nas mídias sociais uma tristeza. A gente vai colocar dessa maneira. Alguns alunos de uma escola privada no Rio de Janeiro, eles colocaram em cash, né? Algumas meninas. Eles tiraram, pegaram das mídias sociais umas fotos dessas meninas, fotos com roupas, outras com biquíni e transformaram através da inteligência artificial em nudes. Olha que situação, Fábio. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, em uma escola privada. E a gente vai trazer e debater esse tema hoje, porque nós temos convidados especiais, né? Temos sim. Conosco está a professora Rejane Oliveira, que é pedagoga. É, e também nós estamos recebendo já aqui o professor, o Alex Alves, ele que é diretor acadêmico da Unicev e vai também conversar com a gente. E nós temos música, Fábio. Temos música. Conosco a maravilhosa Gabriela Montini. Bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, gente, por esse convite maravilhoso. Obrigada, pessoal de casa, por me receber mais uma vez aí na casa de vocês. Vamos de música boa. Com certeza. Bom, a gente falou já dessa questão do caso que aconteceu no Rio de Janeiro. E por esse motivo, o tema de hoje é uma conversa especial falando de educação e também tecnologia. E para dar o seu bom dia, o professor Alex Alves, diretor acadêmico da Unicev. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho dessa temática tão importante que envolve tanto a comunidade, mas envolve também aqueles que são a base, né? A escola, a faculdade e também a família. E nós vamos receber a professora, a prof. Rejane, a prof. Rejane Oliveira, ela que é pedagoga e tem um trabalho muito especial com crianças. Tudo bem, prof? Bom dia. Tudo bem. Feliz pela oportunidade e pela oportunidade de compartilhar saberes e experiências. Eu acho que isso que é bem importante, né? Todo mundo aprendendo junto. É. E a Fábio já deu bom dia para a Gabi, também quero cumprimentá-la, agradecer. Muito obrigada. Por mais uma vez estar conosco aqui, trazendo música. Porque a música também faz parte da educação, do nosso dia a dia e estamos aqui, né, todos juntos para um bem maior, para fazermos coisas em prol do próximo, né, Gabi? Com certeza. Na verdade, a música na minha vida também acompanha uma parte aí da escola, nos projetos, nos festivais. Então, descobri aí esse potencial nesse trajeto escolar. Que delícia. E a gente estava falando aqui nos bastidores, já um pouquinho antes da gente começar, o quanto o papel do professor, da professora é importante na vida de todas as pessoas. A gente fala com adultos e os adultos falam, nossa, eu tive uma inspiração que foi meu professor, que foi minha professora. E o professor tem esse papel importante. Nós trouxemos esse tema porque isso aconteceu dentro da escola. E aí nós vamos querer saber a opinião de vocês, né, o que vocês acreditam, acham sobre isso. E qual o papel da escola em relação a uma situação como essa. A gente percebe que os alunos, né, os mais adultos e também ali das idades iniciais, eles ficam muito tempo dentro da escola. Se a gente for contabilizar assim, eles ficam mais tempo na escola até mesmo do que com a gente em casa, né. Então, o que acontece? Eles acabam também tendo inspirações e muitas influências. Eu, por exemplo, eu tive uma influência para me tornar um diretor, para me formar. Eu tive uma influência de um professor. Tem uma professora chamada Mariselda, não a encontrei ainda, não consegui encontrar. Mas foi ela, uma professora de português, que me inspirou a ser professor. Então, a escola, ela influencia demais o aluno. E você sabe, Alex, eu tenho uma experiência hoje, atualmente, como professora particular. Quando o aluno vai mal na matéria, é a matéria que o professor não tem muita relação afetiva com esse aluno. Então, ser um professor próximo, ser um professor afetivo, brincalhão, uma pessoa que faz diferença na vida desse aluno, faz eles se interessarem também pela matéria. Então, você pode perguntar qual a matéria que você menos gosta. A matemática, aquela professora é muito chata. É bem isso. É verdade. Então, a relação, o professor é uma figura de referência também vincular de afetividade. É, e o tema de hoje é a questão também da tecnologia. A educação e a tecnologia, algo que hoje é inevitável, estão de fato caminhando juntas. Como que dentro da sala de aula está sendo colocado isso? Porque a tecnologia, ela veio de uma forma muito especial para agregar valor mesmo na vida de todos, né? A questão da facilidade, a questão da tranquilidade, de você estar conseguindo estar em vários lugares ao mesmo tempo, fazendo várias coisas. Só que também tem um lado negativo, que é esse caso em específico que a gente está trazendo aqui, de pessoas, alunos, pegarem fotos de meninas e transformarem nudes através da inteligência artificial. Como que está sendo esse debate, hein, professora Regiane? Como que a gente traz isso para dentro das nossas famílias para falarmos desse tema? Pois é, eu acho que quando dá ruim, que é uma situação dessa, a gente precisa colocar a lente de aumento para a gente poder refletir sobre, porque tem uma dimensão jurídica que precisa, sim, regular essa situação, mas ela não pode ser a única dimensão que regule essa família, esses pais, esses adolescentes. Eu falo que quando é só a dimensão jurídica, que tinha que ser a última instância, está regulando famílias e pessoas e sociedade, a gente está com um problema muito sério. Por quê? Porque o primeiro regulador é a família. E a gente está vivendo uma crise de posicionamento. A gente fala muito, porque o trabalho está afastando os filhos das famílias. Eu falo, se a mãe não trabalhasse, se o pai não trabalhasse, isso seria diferente? A minha hipótese é que não tem a ver com o trabalho, com a mãe estar muito ocupada, o pai estar muito ocupado, mas com uma questão interna que a gente não consegue, que é se posicionar. O que é se posicionar? É ter fronteiras muito claras do que pode e o que não pode. E essa situação, a gente vê que tem várias coisas que foram dando ruim. Então, um aplicativo que está de fácil acesso para qualquer pessoa e para qualquer idade, a gente não tem uma regulamentação hoje no Brasil que vete, certo? Site de pornografia, hoje qualquer um acessa. Esse aplicativo, qualquer um acessa. Então, a gente percebe um não acompanhamento desses adultos que estão muito próximos desses adolescentes. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí, gente, eu tenho uma desconfiança, sabe, Alex? Depois eu quero até te ouvir. De que esses alunos, esses adolescentes ficaram muito assustados com a dimensão. Porque ontem, conversando com o Marcos, Marcos é filho da Flávia. O Marcos, o que você acha que pode ter acontecido? Ah, acharam que foi uma brincadeira. Com certeza acharam que foi uma brincadeira. E não é uma brincadeira. Olha a repercussão que isso tomou. Por quê? Porque falta acompanhamento, falta regulamentação, falta a gente pensar que adolescente, a gente precisa estar perto, a gente precisa educá-los para a tecnologia. E tem mais um gancho, prof, em relação a isso. O adolescente, ele não tem a capacidade de pensar como um adulto. Ele não tem essa noção de que, quando ele está num aplicativo que muda a característica de uma pessoa, ele não sabe que isso é crime. E neurologicamente, ele não está preparado, porque a gente tem uma dimensão neurológica, que é o córtex pré-frontal, que é ele que é responsável pelas tomadas de decisão. Isso vai estar pronto na nossa vida com 25, 27 anos. Quando saímos da adolescência. Então, gente, é muito tempo para a gente ficar bom, né? Para o ser humano ficar no eixo. É, e quanta coisa a gente faz nesse meio termo aí, né, professor? Exatamente. O que a gente precisa entender também é que nós somos a última geração que era uma geração sem internet, sem acesso à informação digital. Nós somos a última. Os nossos alunos que estão indo para a sala de aula hoje, todos eles já sabem o que é aplicativo, já sabem o que é Instagram, já sabem que, inclusive, Instagram já é uma coisa ultrapassada para eles. E essas tecnologias agora, talvez não fizessem voga uma discussão lá na década de 80, de 70, até 90. Hoje já é uma discussão pautada tanto na faculdade como também nas escolas. E, principalmente, a gente não pode esquecer, tem que interligar com a família também. Se o diálogo lá de trás era sobre ética, respeitar a outra pessoa e tudo mais, hoje o diálogo dentro de casa também precisa criar esse novo vínculo. Também precisa falar de tecnologia, né? Então, na hora do almoço, na hora do jantar, fazer essa discussão. A gente vai ver nessa reportagem que você comentou que um aluno fez a diferença. É verdade. Uma pessoa fez a diferença, né? E eu não sei se eu tenho um tempinho aqui para explicar, mas o que acontece? As inteligências artificiais, o chatbot, por exemplo, ele faz uma pesquisa da seguinte forma. Ele coloca um grupo de pessoas e coloca uma inteligência artificial aqui falando... Coloca uma pessoa artificial. Coloca uma outra pessoa falando mal dessa pessoa. E coloca uma falando bem. E as outras pessoas reais são inseridas nesse grupo. O chatbot percebe a movimentação desse grupo. O que eles vão tender? Vão tender a também falar mal ou falar bem? E daí eles tomam as decisões do que é cabível ou não, o que é permitido ou não dentro daquele sistema. Esse aluno é um desvio na curva. O que ele fez, fez ao contrário do que todo mundo estava fazendo ali. Enquanto todo mundo estava achando aquilo como uma brincadeira, não, provavelmente... Para, gente, isso é só uma brincadeira. Obviamente, essa imagem não é da aluna A, da aluna B. É uma brincadeira. Mas quando ele falou alguma coisa com a família, e olha a importância de ter esse vínculo com a família... Se eu falava outrora somente sobre brinquedos, sobre brincadeiras, sobre parte de diversão... Agora a tecnologia é uma temática dentro de casa também. E de um jeito diferente, né, Fábio? Por exemplo, se em casa eu falava para o meu filho antes... Filho, olha, você precisa agora entender que você não pode falar palavrão dentro da sala de aula. Viu? Isso aqui não é legal. Por quê? Por isso, por aquilo e dar as explicações. Hoje a gente entra com a inteligência artificial. Se você ofender alguém... ou então as mídias sociais. Se você ofender alguém no Instagram, isso cabe a pena. Isso cabe a você, de repente, sofrer alguma penalidade judicial, digamos assim. Não pode. É contra a lei. Não é permitido. Esse tipo de conversa, né? Isso. Exato. Eu acho que, assim, dá até para a gente fazer uma pesquisa. Sabe, Flávia, quantas escolas que têm na base nacional, comum curricular, a questão sócio-afetiva, sócio-emocional, chamaram essas famílias para conversar sobre o assunto, para debater sobre o assunto. Que é aquilo que a gente conversou, né? Quando a gente estava pensando a pauta. Essa é uma situação jurídica que é a extrema. Já chegou no fundo do poço, né? Como que a gente faz para não chegar nisso? Então, é conversando. Educador, às vezes a gente estava brincando sobre isso, né? Que a gente que é da educação gosta muito de conversar. Hoje a neurociência está provando que quando a gente fala sobre um problema, a gente vai construindo sinapses. E, neurologicamente, se fortalecendo e se transformando para criar estratégias para aquele problema. Então, falar, gente, é superimportante que a gente pense conjuntamente soluções para o problema. E um deles é orientar. A gente não brinca com os corpos de outras pessoas. A gente não fala mal do outro dessa maneira. Por que o bullying é tão sério? Porque ele é feito em grupo. Se a gente não aguenta a pressão de grupo, imagine adolescente, gente. Criança, né? Imagina assim. Não adianta também só os pais pegarem o celular do filho. Por exemplo, está de castigo, não vai usar o celular. Como que resolveu essa questão? Está sem celular uma semana. Não, tem que esclarecer e explicar os porquês que são pessoas. Assim como a Flavinha falou, as redes sociais mesmo. Muitas pessoas vão lá, se escondem atrás do celular, xingam, falam, menosprezam, fazem bullying como postagens e se escondendo. E os pais têm um papel muito importante. Assim como os professores. Mas ter a segurança dentro do lar de quem vai orientar sobre o caráter, o desenvolvimento do caráter da criança. Esse comportamento dos meninos ficou questionado o caráter dessas crianças enquanto filhos e alunos. Vocês concordam? E eu vou te dizer, Fabi. Com toda a educação de conversa que eu tenho com o meu filho, eu tenho dúvidas se ele não pegaria uma onda. Eu também tenho essa dúvida. Eu tenho dúvidas. Por quê? Porque estar dentro de um grupo, você sofre retaliação. Então, fortalecer também os nossos filhos para se posicionar não é uma coisa simples. Numa situação dessa, a gente às vezes vai para os extremos, então, ou a gente joga na fogueira, tem que expulsar, tem que não sei o quê. Acho que tem um lugar isso, mas a gente não pode ficar só nisso. Ou de minimizar. Achar o caminho do meio é o mais difícil, que é esse. Vamos sentar junto para ver o que você está fazendo no celular? Que sites você está visitando? Que sites você procura? Esses dias, meu filho estava brincando lá, jogando virtualmente. Ele xingou um amigo. Na hora, eu falei, isso não se faz. A gente não fala assim com os nossos colegas. Aí ele fala, mas ele também fez. Se ele está tirando o pior de você, eu não quero mais que você jogue. Então, quando eu falo da crise de posicionamento, é isso. A gente precisa entrar com a intervenção e, às vezes, no ato. E isso é chato de fazer, Fabi. O tempo todo. O tempo todo. Professor Alex, aqui a gente está falando de uma turminha ali de adolescentes. O teu caso ali já é um pouco diferente nas idades, digamos assim. Mas não muda muito o posicionamento, né? Não, não. Hoje a gente tem, na realidade, a gente está no forno aí até 27 anos, né? Para aprender, para tomar a decisão. E tem gente que não aprende nunca, né? Na realidade, nós temos, a gente acaba preparando também os pedagogos, né? Porque a faculdade acaba trabalhando ali na formação de professores. Então, o que a gente tem observado, a grande discussão, né? Primeiro que o ser humano, ele gosta da coletividade. Então, essa onda que a professora falou de todo mundo ter a mesma opinião, querer falar a mesma coisa, é uma característica principalmente do jovem. A gente começa a se destacar, a crescer o diferentão depois. Dentro da faculdade, a gente começou a perceber também, e é claro, agora falando da formação do professor, que tanto a faculdade como a escola é um organismo vivo. Então, se ela é um organismo vivo, tanto é que as crianças sofreram muito na pandemia. Muito na pandemia, e muitas escolas, quando voltaram os alunos, eles precisaram contratar, inclusive, psicólogos, psicopedagogos específicos para reagrupar esses alunos, porque a gente tem que reaprender ali a viver em grupo. Na faculdade, a gente tem uma outra dimensão, porque nós temos ali pessoas formandas, profissionais, e agora com outras ferramentas também que podem burlar o sistema. Por exemplo, o chat GPT. Então, o chat GPT, hoje, nós trabalhamos dentro das faculdades como uma ferramenta. Não dá para a gente demonizar aquilo ali, dizer assim, não, não é para usar porque não vai adiantar. A gente precisa ser sincero, não adianta. Nós somos seres questionadores. Quando alguém fala, não é para fazer isso, automaticamente vem, ué, se não é para fazer isso, por quê? Por que não? Então, nós temos orientado tanto as escolas a usarem essas ferramentas a favor do acolhimento. Olha, nós vamos fazer hoje uma atividade no chat GPT, vamos discutir o resultado, com o resultado que você daria. Então, você agrega essas ferramentas para que você não coloque elas como inimigas da educação. Da educação, mas nunca esquecendo da ética. É, a gente está falando aqui, pessoal de casa, de tecnologia. E tem algumas tecnologias que não estão acessíveis a todos. O chat GPT é uma delas. Para quem está em casa, dá um Google aí, pesquisa. O que é chat GPT? É uma das, na minha opinião, singela aqui, tá, pessoal? É uma das coisas mais incríveis que inventaram. Você coloca ali, eu quero saber o que é televisão. Ele descreve para você, em pouquíssimos segundos, o dia que nasceu a televisão, por que que é a televisão, o que é a televisão, para que que ela serve, qual é o público que ela atinge, é uma loucura, né? E na escola, isso se não for usado de uma maneira adequada, ele entrega a prova, né? Ele entrega o currículo do professor, enfim, tudo, né? Exato. O chat GPT, o que a gente precisa entender, é que ela é uma inteligência artificial. Então, ela só responde alguma informação que ela buscou de algum lugar. Tem uma situação bem específica que aconteceu com o chat GPT, que foi o seguinte, uma pessoa colocou assim, como baixar música pirata? E música pirata, todo mundo sabe que não pode. Então, o chat GPT disse assim, a minha inteligência foi programada a não dar esse tipo de resposta, porque, né, contra a pirata, tem a lei, ó, contra a lei e tal, tal. A pessoa, perceba como que tudo está voltado para o ser humano. A pessoa que estava na frente, ela respondeu assim, então, ok, muito obrigado. Então, quais sites eu devo evitar para baixar música? Aí, o chat GPT foi listante. Enganou a inteligência. Então, olha como o ser humano é um ser pensante. Ô, meu Deus do céu, tem gente inteligente nesse mundo. Falando em ser humano, em família, a gente quer falar da frigodasco, que é a carne da família, a carne mais gostosa que você pode provar. Aquela picanha, sabe? Aquela picanha saborosa, deliciosa. Nós temos aqui, frigodasco é o alimento da família, a carne mais gostosa que você pode provar aqui em Maringá. E você merece o melhor. Frigodasco tem procedência garantida e é a melhor do Paraná. Experimente o delicioso sabor da vida com as carnes frigodasco. E para complementar o seu churrasco, além daquela picanha saborosa, suculenta, experimente também toda a linha de linguiças, mortadelas e também defumados. Frigodasco é para quem gosta de verdade. E seguindo aqui, agora nós vamos ouvir uma música. Ah, vamos ouvir uma música. Vamos lá, Gabriela. Vem que eu me lembro A gente sentado ali Na cama de aterro sob o sol Obre observando hipócritas Disfarçados rodando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais Tais recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar pra trás Não, não chores mais Não, não chores mais Baby Não, não chores mais Não, não chores mais Que linda Gabriela Sempre tão gostoso ouvir a Gabriela Sempre com músicas tão profundas, né, Profis? Vamos aqui na intimidade, né, Profis? Muito obrigada Estamos falando aí dessa situação que aconteceu Mas tem muitas outras situações que acontecem, né Com inteligência artificial, tecnologia A inteligência artificial está em alta Todo mundo lá na rede social fazendo a sua fotinha Na opinião de vocês Como professores, como, né, pais, não sei Pessoas O que vocês acham sobre isso? A gente colocar uma foto nossa Super perfeita Usando a inteligência artificial De alguma forma Enquanto criança e adolescentes Isso pode influenciar na aceitação? Em sentir-se, assim, perfeito? Eu penso, assim, que esse diálogo que a gente conversou Ele é super importante com a família Porque a gente precisa colocar Tanto para o adolescente como para a criança Que o corpo não é tudo Ele não é só o corpo Ele não é só o corpo dele Então ele também não precisa sentir essa necessidade De mostrar Eu sou um pouco mais conservador Eu acho que os pais, as mães, né A família Ela pode mostrar que há outros atributos Na criança e no adolescente Do que só o corpo Então, principalmente que os adolescentes Estão vivendo ali naquela fase de mudança do corpo E às vezes querem mostrar demais nas redes sociais E isso pode causar Algumas pessoas podem ir lá, maldosas Pegar essa foto e usar dela Então, eu penso que esse diálogo De dizer para o aluno De dizer para o filho De dizer para o adolescente Olha, não é só isso Não é só seu corpo que é bonito em você É bonito o jeito que você pensa É bonito o jeito que você se comporta É bonito o jeito que você estuda Eu acho que esses tipos de atributos Precisam ser valorizados também Quanto à imagem A preocupação da imagem É uma preocupação nossa, social Tem certeza que todos nós aqui Na hora que a gente levantou de manhã Hoje a gente pensou Que roupa que eu vou Que jeito que eu vou colocar o cabelo Se vai ser desse jeito Se eu vou amarrar Nós somos seres sociais Então a gente se preocupa com o corpo Mas quando isso toma lugar E psicologicamente começa a nos afetar Isso é preocupante Quando o adolescente coloca uma foto lá Nas redes sociais dele Porque sem roupa Ou quase sem roupa Enfim Porque ele acha Que aquilo vai chamar mais atenção Do que ele em si Aí está a preocupação E hoje nós já temos lei sobre isso Se você pega uma foto E modifica ela E distribui Hoje já tem penas previstas sobre isso E eu acho que O que para mim é preocupante Quando a gente tem um único modelo de beleza Eu acho que esse para mim é o ponto Então Conversando com mães A gente tem amigas que tem mães Que as filhas completaram 18 anos O presente foi o silicone 18 anos É demais Porque o modelo de beleza É esse É o cabelo liso Então quando a gente tem um único jeito De ser bonito De ser aceito Aí a gente começa a ter um problema E a rede faz isso Se eu não tiver Se eu não tiver com cabelo X, Y, Z Eu não faço parte Daquele grupo Ou me sinto excluído Então Ter muitos grupos De representatividade É uma coisa muito importante Na vida Porque como disse o Alex A gente é um ser De grupo Coletivo E diverso E concordo com você A gente precisa valorizar atitudes A gente quer que o adolescente Seja só bonito Só tire nota boa Não A gente valoriza o esforço O que ele fez Para tirar a nota boa Então a gente precisa valorizar competências E acho importante Os pais Principalmente pais menores Que tem filhos menores de idade Cuidar com as exposições na rede Eu acho que não dá para ser qualquer foto Não dá para ser qualquer jeito Precisa estar acompanhado Não vai fazer isso sozinho Se quiser ter um perfil Acho que hoje o Instagram Facebook Até precisa ser maior de idade E se for a criança Precisa ter o CPF do pai Enfim Isso já está um pouco cercado Mas ter um acompanhamento da família nisso Porque é o que a gente viu aí gente Dá ruim Tem hora que dá ruim Mas também tem muita coisa boa Tem Tem muita coisa boa A tecnologia trouxe um acesso a informações Assim a tantas coisas incríveis Né professor? A questão também As vezes a gente fala E parece que a gente joga tudo só para a família E não é isso também Não é isso também Por isso que a gente sempre fala no meio termo Só que o inverso também acontece Exato A família também joga muito para as escolas Sim, sim Então por isso que tem que ser um trabalho coletivo Tem que ser um trabalho coletivo As escolas elas também tem que pensar no acolhimento Elas também tem que olhar E observar Porque Tudo bem Aquelas lições iniciais A gente aprende muito em casa A gente fala Tem até onde está A educação vem de casa Vem do berço Mas a escola passa muito tempo com a criança O adolescente E com o adulto também Dentro da faculdade Então Talvez Esses centros educacionais As escolas As faculdades Sejam os primeiros a perceberem Grandes mudanças na sociedade Então eu acho que as escolas Elas já tem feito isso Tem se preparado E quando acontece alguma coisa assim Eu concordo com a professora É o momento da gente parar um pouco Chamar aqui Para uma palestra diferenciada Chamar alguém para falar sobre o tema Trazer um advogado Para falar já para os alunos Qual a consequência Que possivelmente terá essa ação Que a gente aprende muito Com esses exemplos também É verdade E aproveitando Que a gente está aqui Nesse tema tão especial Família Todo mundo junto Muito misturado Vamos falar de um tema Que a gente adora Que é a imobiliária Silvivata Está trazendo hoje Para você aí de casa Uma super oportunidade Viu? Para você que quer terminar o ano Realizando o sonho Da sua casa nova Pense você numa casa nova O Terra e Santa Cruz É o novo lançamento E ele faz parte do programa Minha Casa Minha Vida E com uma localização privilegiada Pertinho da Unicesumar E olha que esse mês A Silvivata tem uma condição Imperdível Tem a possibilidade de parcelamento A entrada você pode parcelar Em até 60 vezes E tem unidades com até 26 mil de desconto Pode ir isso, Fábio? Nossa, que oportunidade E o Terra e Santa Cruz É um condomínio de apartamentos Com dois quartos Sacada, com churrasqueira E uma área de lazer incrível Que conta até mesmo com um redário Com vista panorâmica Para a nossa linda cidade Então entre em contato Com a Silvivata Que eles fazem uma simulação Para você E quem sabe Hoje mesmo Você consegue realizar O sonho da sua casa própria Que tema maravilhoso, hein Fábio? Silvivata, gente Abraço para vocês Cinco unidades em Maringá Um super sucesso E agora Vamos para as nossas Considerações finais Aqui Despedir os nossos convidados Que enriqueceram demais Essa manhã Que bom Eu adorei a conversa Acho que é sempre Uma oportunidade Única a gente falar De educação Sou professora particular Aqui em Maringá Eu brinco com as mães Que eu ajudo os filhos A mudarem a relação deles Com a escola Então se você tiver Aí com um filho Que está com dificuldade Na escola Que está difícil Pode contar comigo Meu arroba é Rejane.m.deoliveira Também queria agradecer Muito o convite de vocês Eu acho que Esse tema Ele é importantíssimo Para todo mundo Para toda a sociedade E sobretudo Para os nossos alunos Para as pessoas Que ainda estão aprendendo Que vão adentrar O mercado de trabalho Para serem bons profissionais Inclusive Também estou à disposição Lá na faculdade No Unicef Nós temos 18 anos Já de experiência Temos mais de 150 cursos Temos 65 mil alunos Então fico à disposição De vocês Também participo De um colégio O Colégio Axia Aqui em Maringá Que é mais voltado Para o ensino médio E eu tenho certeza Mas é bem rapidinho Mas é bem rapidinho mesmo Você fica aí com a gente Já voltamos Estúdio Carol Oliveira Atendimento especializado Em noivas Madrinhas Formandas E debutantes Além das produções O meu espaço Conta com atendimento De micropigmentação Sobrancelha Cílios E cursos profissionalizantes Venha conhecer o meu estúdio Que fica localizado Na Praça dos Expedicionários 252 Sala 3 São peças exclusivas Que remetem a sentimentos únicos Eu quero fazer um convite especial para você Venha conhecer Madeira de Demolição House Na Avenida Brasil 5194 Já pensou em ter um lindo sorriso E um rosto harmônico? Aqui na Clínica Maciel Harmony Todos os profissionais Estudam o seu caso Elaboram um plano de tratamento Que levam em consideração Todas as áreas da odontologia Harmonização facial Cirurgias em geral Além de ser referência em sedação Aqui em Maringá e região Avenida Dr. Luiz Teixeira Mendes 1798 No Centro Médico em Gaá Aqui na Maestro Embalagens Você encontra embalagens em geral Produtos alimentícios Produtos de higiene e limpeza E ainda você tem O melhor preço de Maringá e região E recebe um atendimento De alta qualidade E muita agilidade Na entrega A Maestro Embalagens Fica localizado Na Avenida Nildo Ribeiro da Rocha 1435 Com uma tradição De mais de 30 anos A Vinícola InterVim Serve a sua mesa E a sua família Com vinhos de alta qualidade E sofisticação Porto Mouro e Aljofar Para você brindar Os melhores momentos da vida Com as pessoas que você ama Você sonha em ter uma casa linda E aconchegante A Clés Planejados Cria ambientes personalizados Para você Realize seu projeto Com quem tem mais de 50 anos De experiência no mercado São 5 anos de garantia Com tecnologia de ponta E acabamento superior Cozinhas Dormitórios Salas Office Comercial E muito mais Visite nossa loja Na Avenida Laguna Conheça nossos planejados E solicite seu orçamento Clés Móveis Planejados Projetos do tamanho Dos seus sonhos Estamos de volta E a maravilhosa Doutora Larissa Já está aqui conosco Porque nós vamos entrar No quadro da saúde Daqui a pouquinho É a tecnologia hoje Na saúde Na educação Mas antes nós vamos Ouvir uma música Gabi, toca pra nós Claro Vi tanta areia Andei Da lua cheia Eu sei Uma saudade imensa Laiá, laiá Vagando em vés eu vim Vestido de setim Na mão direita A rosa Vou levar Olha a lua mansa Se derramar A lua descansa O meu caminhar Meu olhar em festa Se fez feliz Lembrando a seresta Que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu par Já me fiz a guerra Por não saber Que essa terra Encerra o meu bem querer E jamais termina O meu caminhar Só o amor Me ensina Onde vou chegar Por onde for Quero ser seu par Ai, que lindo Meu Deus Obrigada, Gabi Que lindo Enriquecendo sempre A nossa manhã Demais Obrigada, viu E agora a gente vai seguir Com o tema da tecnologia Mas agora na saúde Quero te dar o bom dia Doutora Larissa Seja bem-vinda mais uma vez Bom dia, meninas Bom dia Bom dia Bom dia a todos aí de casa Que prazer imenso Estar aqui hoje Novamente Para falar, né De várias tecnologias Porque hoje Tanto o campo da saúde Da odontologia Nós estamos cada dia Mais abrindo esse leque Das tecnologias E nada melhor Que falar Sobre elas É verdade E eu trouxe uma perguntinha Aqui Uma seguidora nossa Lá do Instagram Uma grande telespectadora Do programa Falou Pergunta pra doutora Pra ela falar Sobre PRF O tratamento De PRF Aí eu Que isso Nem sei Isso Vamos saber Vamos saber Agora Fábio Isso é uma ótima tecnologia E é uma das tecnologias Que nós temos Lá na clínica Marcel Harmony Amei essa pergunta Dela Muito Muito obrigada Pela pergunta É muito importante Eles participarem Também Porque aí a gente Sabe A curiosidade Deles E a gente pode Monter o pessoal De casa informado Nesse sábado Tão agradável E o pessoal de casa Que está sempre aqui Assistindo a gente Todo sábado Olhem em casa Tem oportunidade De receber a doutora Larissa Nas casas Aí Isso é tão importante Então conta pra gente Doutora O que é PRF? A sigla PRF É plasma rico Em fibrina O que que é? Ele é a parte De defesa Do nosso próprio sangue Então é uma tecnologia Autógena Quer dizer Da própria pessoa Então não tem o risco De dar rejeição Primeiro lugar É isso Que é magnífico Então A gente pega O sangue Do próprio paciente Tira a fibrina Que é a parte amarela Das plaquetas Da célula de defesa Como se você pegasse Tudo de bom Que você tem No seu corpo inteiro As suas defesas E a gente vai colocar Num lugar específico Então a gente remove Esse sangue Coloca numa centrífica Que é um aparelho específico E super moderno Onde ele separa Os glóbulos vermelhos Dessa parte de defesa Que a gente vai utilizar Então o PRF Ele é usado Em várias áreas Tanto da saúde Tanto da odontologia E para os seus procedimentos Cirúrgicos Doutora Você também utiliza Esses recursos A tecnologia Sedação Quais são esses recursos Que você utiliza? Eu utilizo muito Porque Quando a gente Termina uma cirurgia Eu fiz uma extração De siso Ou fiz um procedimento De cirurgia Numa gengiva Ou até uma lipo E a gente faz O PRF A regeneração Da pessoa E a recuperação Das células Do local É muito maior Porque ao invés Do corpo inteiro Trabalhar para ir Até aquele local E fazer A cicatrização Não A gente já pegou A célula de defesa E já injetou No lugar Onde teve Um pouco de sangramento E a gente já recupera Esse sangramento E já recupera As células A matriz celular Então o paciente Que extrai um dente Ou que faz Outro procedimento Ele tem Uma recuperação Do local Muito maior Quando é feito Esse procedimento E olha que risco Que interessante Mas em que situação Eu quero entender mais Doutora Eu quero entender mais Claro É importante entender Em que situações Então eu posso usar Nessa recuperação Em que outras situações Eu posso usar Esse tratamento Vamos falar um pouquinho De estética Vamos Estética é muito interessante Porque a maioria Dos médicos Dos dentistas Eles usam Na parte cirúrgica E as pessoas Ficam espantadas Quando eu falo assim Vamos fazer um PRF Ela olha assim Para mim e fala Mas eu não vou fazer cirurgia Eu estou aqui Para fazer estética Olha que eu tive Um comentário Na minha mídia social Que eu fiz PRF E eu fiz uma postagem E um amigo Que é da área policial Brincou Mas a única PRF Que eu conheço É a Polícia Rodoviária Federal Essa foi boa Essa não Você não viu Está lá no meu Instagram Eu falei assim Não querido Esse aqui É a mais tecnologia Que você pode imaginar Para ficar com a pele bonita Você está pensando Que a minha pele está bonita Por quê? Porque vamos supor Fábio O seguinte Na estética Você vai pegar Você vai pegar A sua própria célula Células boas As suas fibrinas E eu vou fazer Microinjeções No local O que vai fazer? Rejuvenescer a pele Porque ali Não tem um processo Inflamatório Instalado Então a gente vai Recuperar aquela pele Cada dia Mais A gente vai fechar Poros A gente vai rejuvenescer A gente vai ajudar No tratamento De manchas Quando a gente faz Tratamento de manchas É o PRP Qual que é a diferença? É o plasma rico Em plaquetas A única diferença É que no tratamento De manchas A gente usa Ativos sintéticos Juntos Por isso que muda o nome Mas é a mesma tecnologia E a mesma coisa Então assim É muito importante Para isso E tem pessoas ainda Que a gente faz O preenchimento Com o IPRF Por exemplo Doutora A gente já está fazendo Ali o PRF Vamos colocar um pouquinho No suco Aqui no bigode chinês As pessoas reclamam Bastante Que aqui Vai perdendo A gente pode colocar Esse plasma ali Que ele vai induzir Aquela pele A tirar Aquele suco Aquela profundidade Então para ruga Rejuvenescimento Manchas E poros abertos Ele faz o mesmo trabalho Do que a Quando você faz O preenchimento Com o botox Por exemplo Não sei se é É um pouquinho Diferente É diferente Porque o ácido hialurônico Ele é mais denso E ele demora mais Para sair O IPRF Ele é mais líquido Então assim Ele não fica Esteticamente Na hora Igual Só que ele estimula O seu próprio corpo A melhorar aquele local Então ele vai trabalhando A favor da tua A gente vai trabalhando Então não é da primeira vez Que o preenchedor A primeira vez que você faz Com o preenchedor Já fica bom O IPRF não A gente vai colocando ele São várias sessões E nunca a gente faz Uma sessão só na estética A gente faz uma por mês Por que uma por mês? Porque o processo De cicatrização da pessoa São 28 dias Então a gente faz Uma por mês Para dar tempo Do corpo da pessoa Aproveitar ao máximo Para depois a gente fazer novamente Cada dia a pele da pessoa Está melhor Sabe aquelas pessoas Fábio que falam assim Ai como você está mais bonita Mas não sabe o que você tem É a tecnologia Que a gente usa Nos nossos pacientes Sempre a favor Que bacana E você faz a aplicação Ou você só passa o produto No caso do IPRF O próprio sangue Ele tem que ser injetável Só que para o conforto do paciente Eu faço o microagulhamento primeiro Aí eu passo a caneta Do microagulhamento Que faz micro lesões E é mais confortável E permeio o IPRF por cima Ai que interessante Ou se é o preenchimento Por exemplo do bigode chinês A gente vai e coloca Como a injeção mesmo Só que a gente anestesia Todo aquele conforto Que vocês sabem Que a Maciel Harmony tem Nossa muito confortável Mais alguma curiosidade Fábio? Nossa Estou com vontade de fazer Eu estou pensando Que está na hora De eu voltar mesmo Fazer uns retoques É verdade A gente vai fazer Um desafio aqui com a Fábio Não combinei nada com ela Mas nós vamos fazer O PRF nela E vamos mostrar Para os seguidores Como vocês acham Aceitei já Eu sou é boba De não aceitar Porque ela já está linda Vai ficar mais linda ainda Ai eu tenho uma dúvida Os homens podem fazer? Com o serviço Ele acho que ficou com vontade Ele levantou a sobrancelha Ele levantou a sobrancelha Ele pode fazer também ou não? Toda vez que a gente fala Em procedimentos estéticos Os homens ficam assim Olhando meio de lado mesmo E homens Sempre tenham em suas cabeças O seguinte Vocês podem tudo Tudo que as mulheres fazem Tudo que for para melhorar A sua autoestima Valorizar você Valorizar o seu posicionamento Deixar você melhor Vocês podem Não existem mais Esse é o procedimento feminino Esse é o procedimento masculino Não existem isso, gente Pode fazer E eles amam o IPRF Por quê? Os homens são conservadores E o IPRF deixa a pele deles bonita E as pessoas, igual eu te falei Não sabem o que foi feito Então é realmente uma tecnologia E ele muda mesmo Que legal Doutora, obrigada Por sua rica presença aqui Como é gostoso ter você aqui Nossa, nosso sábado de manhã Está cada dia mais agradável É uma honra estar aqui para mim E você está linda de azul Maravilhosa Obrigada Adorei Combinou com a sua pele Com esse sorriso Obrigada Com essa música também Maravilhoso, né, gente? Ai, falando em música Vamos ouvir uma música? Vamos Vamos lá, então Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem E a moça do meio da tarde De um domingo azul Azul era a bela E o beijo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e de ju A bela e de ju A bela e de ju Era a moça mais linda De toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro blues Mas bela e de ju Mas não viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e de ju A bela e de ju Ai, que linda! Doutora, você viu que essa música foi específica pra você, né? Maravilhosa! Azul! E a gente quer agradecer a presença de vocês Gabi, muito obrigada mais uma vez Obrigada! Você tá brilhantando demais sempre Eu fiquei muito feliz por esse convite mais uma vez Queria agradecer o pessoal de casa Todos os meus amigos, minha família Me acompanhando aí nas redes sociais Se você gostou do meu trabalho Pode me acompanhar Arroba cantora.gabriela montini E obrigada meninas Obrigada Flávia Obrigada Fabi Obrigada doutora Obrigada por toda essa conversa, todo esse enriquecimento, né? Nessa parte de tecnologia, de educação Eu amei demais estar aqui com vocês Obrigada Pitty, toda a produção aí envolvida Muito obrigada É verdade Obrigada você de casa Foi um programa especial Feito pra você com muito carinho A gente espera que você tenha gostado E já fazemos o convite pra todos os sábados Às 10 horas da manhã Você vem fazer companhia pra gente A gente ama estar na sua casa E nós sempre estamos aqui com temas Com pessoas especiais Enriquecendo, trazendo informações E se tem alguma coisa que você gostaria de ver aqui no nosso programa Vai lá no nosso Instagram Arroba Olá em Casa Maringá E já deixa o seu comentário Gente, brigadão E vamos lá Vamos preparar esse almoço aí Que tá quase na hora, hein? É verdade E convida a gente pra almoçar com você Aí na sua telinha Um beijo bem especial Esperamos que o seu sábado seja maravilhoso Aí nós podemos encerrar com uma música aqui Canta pra nós, hein Gabi? Pra encerrar esse programa Vamos lá Se eu fingir e sair Por aí na noitada Me acabando de rir Se eu disser que não digo Não ligo que fico Que só vou aprontar Que eu sombo direitinho Assim bem-vindo E você não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia E vou no meu cabide Só pra pendurar Quero ver Se você tem atitude Se vai me encarar E chega de fazer fumaça De cantar vantagem Quero ver chegar junto Pra me juntar Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas Sem descansar Quero ver Se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver Se você tem atitude Se vai me encarar Quero ver Se você tem atitude Se vai me encarar Olá em casa Muito obrigada Quero ver